Fala aí galera, mas tá fazendo um vídeo de mais um vídeo meu Bom, aqui eu tô fazendo um lost day, mais um vídeo aqui no canal Naquele vídeo tá horrível, né? Mas agora eu tô fazendo muito bom Me abastece um pouco Estou aqui Mas a bateria vai acabar rápido Aquele vídeo fica muito rápido Aqui ó, como já pode ver A bateria já desbloqueia Opa, boa Uma chadinha de ferro A picareta não, ainda não Essa aqui ainda não Talvez eu vou fazer isso aqui, ó A bateria já desbloqueia A bateria já desbloqueia Ah não Ah, e aí Não 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 Tá now Aqui ó Será que é o que é? 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 Não importa, é que não tenho O que falei? O que? É uma fotografia Vai jogar O que é? Eu vou jogar eu tô vindo pra cá, né, deixa mais um aluninho Prontinho aqui, rádio ainda não tem aluninho aqui é onde eu guardo aqui vai ficar o cabo aqui vai ficar a cola aqui vai ficar a madeira aqui vai ficar a sábana a pro maco ah, agora eu publicize achos Aqui, você tem aqui a chuva vai passar um 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 e Tchau, tchau. 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 Tchau.